O que é que é o que é que é o que é o que é a gente direita com o time, o que é que é que é o morro? Tá tudo bem, a gente pra jogar. Tá aqui a gente pega. Eu vou para a gente ir pra casa. 3, 2, 3, 4. Ó, galera, que eu acho pra cara da gente. Hum, hum. Hum. Hum, hum. É, eu vou-meu-meu, que não, não, não. Ah, hum, hum, hum. Então, isso é uma visão de escada, de uma loja. Há muitas pessoas entendem que, do que eles não conseguem trabalhar em uma loja, eles não conseguem trabalhar. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, vamos ver com a nossa demonstração. E aí, vamos lá. Amém. 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 não é só um instrumento não é só um instrumento não é só um 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 A gente não pode fazer isso. E a gente não pode fazer isso. Não pode fazer isso.